Salve, salve, nação Santista! Que dia, que momento! Já vai deixando o like de vocês aqui embaixo e compartilhe com toda a torcida do Peixão e se você estiver chegando agora, já se inscreva no canal e ative o sininho aí pra ficar por dentro de todas as novidades Que momento, nação Santista, que dia! Hoje o dia é todo nosso Mas antes, eu quero mandar um recadinho pra vocês que esse vídeo é um oferecimento a Barbearia Itapemacite, nosso parceiro do canal Se você quer mandar aquele corte maneiro, é lá na Itapemacite E o melhor de tudo, se você for inscrito no nosso canal e estiver seguindo a página da Barbearia lá no Instagram você ganhou uma limpeza de pele grátis na faixa Tá esperando o que? Chama eles lá no WhatsApp, que vai estar passando aqui do lado e a gente se orar ou não fique de fora, valeu? Tamo junto e é nóis! É campeão! É campeão não, tricampeão! É isso mesmo, rapaziada! Hoje foi reprisada na Globo o tricampeonato do Santos na Libertadores no ano de 2011 que momento, que emoção! Eu tô arrepiado até agora, rapaziada! Vocês não tem noção, mano! A emoção de estar revendo esse momento como semana passada eu trouxe o pós-jogo do Campeonato Brasileiro de 2002 trazer esse pós-jogo da final da Libertadores de 2011 é uma emoção indescritível também foi um jogo emocionante o primeiro gol abriu o caminho pra Libertadores pra conquista da Libertadores o primeiro gol do Neymar e o segundo gol do Danilo, hein? porque ele cortou e bateu ali aí depois da comemoração você escutou a voz do Léo agora ninguém tira! Vocês vão entender o que eu vou estar falando o Léo falando agora ninguém tira depois o Santos sofreu o gol gol contra meu, o Santos dominou a partida o Penharal só marcou o Santos dominou a partida no primeiro tempo teve umas defesas do goleiro lá que numa foto do Elano que era pra ter sido gol ia ser um golaço eu deixei aqui rolando os melhores momentos pra vocês estarem acompanhando meu, o Elano naquela falta o Santos pressionou no primeiro tempo só que tipo faltou um pouquinho mais de volume de jogo só por que faltou um pouco mais de volume de jogo porque a marcação do Penharal tava ajustadinha eles estavam ajustadinhos precisava de um jogador que caísse pra cima pra quebrar as linhas de marcação do Penharal e esse jogador no segundo tempo veio, que foi o Aroca de partir do momento que o Aroca começou a jogar bola o Ganso cresceu na partida o Neymar cresceu na partida o próprio Danilo cresceu na partida o Adriano pra mim foi aquele jogador tipo discreto não aparecia muito pra torcida mas ele tava sempre lá ele não perdeu uma dividida ele não perdeu uma dividida contra aquele Martinucci lá que ele marcou o Martinucci mais os outros uruguaios ele não perdeu uma ele ganhou todas o Adriano Pagode ele era um monstro ele jogava demais ele jogava muita bola o Adriano Pagode ele era aquele cara tipo que não aparece muito pra torcida mas tá sempre ali como eu falei pro meu pai hoje na transmissão na transmissão lá da Globo na final da Libertadores falei pai pode ver o Adriano não aparece muito você não escuta muito o nome do Adriano no jogo mas ele tá sempre ali ele tá sempre ali na frente da zaga dando o bote marcando e acertando todos os botes rapaziada o Santos no segundo tempo o Aroca começou a jogar bola no primeiro minuto de jogo aquela jogada o Aroca tocando pro Ganso o Ganso devolvendo de letra o Aroca levando ali costurando tocando pro Neymar e o Neymar fazendo aquele gol é uma emoção indescritível não tenho palavras pra descrever esse momento tá revendo isso é uma emoção muito grande meu Deus eu tô eu tô como aqui anestesiado melhor dizendo uma emoção muito grande eu gritei gol nos dois goos do Santos não sei vocês mas eu gritei gol é uma emoção enorme tipo uma emoção muito maior ainda foi que o meu sobrinho naquele momento tinha meses de vida tinha sete meses oito sei lá hoje ele com dez anos de idade ele vai fazer dez anos esse ano ele viu comigo do lado da Libertadores reprisada na Globo e gritou junto comigo é uma emoção muito grande vocês não tem noção vocês que tem filho que não viu essa final e reviu com vocês que essa final o filho de vocês era um pequeno naquele momento e hoje tá maior e reviu de novo também com vocês comenta aí embaixo meu é uma emoção muito grande vocês sabem disso olha lá o gol do Neymar meu é indescritível esse momento eu não tenho palavras me faltam palavras pra descrever e só isso rapaziada eu tô muito feliz de ter trazido esse pós-jogo também junto pra vocês e espero que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal e divulgar pra rapaziada pra fazer a gente chegar a 6 mil inscritos chegando a 6 mil inscritos eu já vou adiantar aqui pra vocês que eu não aguento mais vai ter sorteio da camisa do peixão lá na nossa página no instagram não esqueça se inscreva aí no canal e nos ajude a chegar a 6 mil que falta muito pouco falta pouquinho mesmo valeu rapaziada tamo junto e é nóis e é nóis e é nóis e é nóis e é nóis